Olá pessoal, que Deus abençoe a sua vida, não só no dia de hoje, nessa terça-feira, mas todos os dias da sua vida. Bom, eu estava aqui pensando e há um versículo que com certeza vai ajudar e vai tirar a dúvida de muita gente. Uma certa ocasião chegaram até Jesus e interrogando Jesus pelos fariseus, porque eles perguntaram a Jesus de quando viriam o reino de Deus. E Jesus então respondeu dizendo o seguinte, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Bom, o reino de Deus, Jesus falou para aquelas pessoas, os fariseus, que ele não vem com visível aparência. Não se vê o reino de Deus como se vê uma cidade ou um país, não se toca no reino de Deus. Bom, o reino de Deus, Jesus disse, que está dentro de nós na pessoa do Espírito Santo. Muito bem, agora veja a grandeza de Deus, porque sendo ele magnífico, grande, não se pode medir. Sendo ele imenso, ele consegue colocar dentro de nós, seres humanos, o reino dele na sua totalidade. Por quê? Porque ele é Deus, por isso ele é todo poderoso. Ele não divide o reino de Deus dando um pouquinho para um, um pouquinho para outro, 50% para um. Não, não, não se pode dizer que uns tem mais e outros tem menos no que de respeito ao Espírito Santo, ao reino de Deus. Ou se tem ou não tem. Então, o reino de Deus, a gente pode dizer que ele está aí dentro de milhões de pessoas, mas ele está perto, né, de trilhões de pessoas, digamos assim. Por quê? Porque maior é o número de pessoas que ainda não tem o reino de Deus dentro dela, do que o número de pessoas que trazem consigo o reino de Deus. Agora, talvez a senhora pergunte assim, o bispo, como eu faço para ter o reino de Deus? Como é que eu faço para ter o reino de Jesus, o reino que Jesus veio trazer para estar dentro de mim? É simples. Bom, eu falo simples, mas ele tem que ser tomado por esforço. Mas o que eu quero dizer quando eu falo simples é que tem a ver com uma entrega. É, primeiro que você, a gente sabe que nós desejamos uma porção de coisa, né? Às vezes a gente deseja isso, a gente deseja aquilo, a gente deseja aquela outra coisa. E o que acontece? Não há nenhum problema nisso. Mas, tratando-se do reino de Deus, ele acaba ficando em terceiro, em segundo plano e fica difícil ter. O que tem que ter consciência é que o reino de Deus tem que ser prioridade. O reino de Deus tem que ser prioridade. Tem que ser a prioridade da vida do ser humano. A prioridade não pode ser você, por exemplo, se formar. Não pode ser alguém que você ama. A prioridade não pode ser um ser humano. Não pode ser o filho. Não pode ser o marido. Não pode ser os bens que se possuem. Não. A prioridade tem que ser o reino de Deus. Para se ter o reino de Deus, então ele tem que ser prioridade. E aí, o que a pessoa faz? Ela dobra os seus joelhos, isso pode acontecer com você agora, e ela então faz aquela oração. Meu Deus, eu desejo acima de tudo o teu reino. E aquela entrega, né, de corpo. Não, não há uma entrega de 10%. Não é uma entrega de 90%. Não, porque assim como o reino de Deus não é colocado em pedaços dentro de nós, o reino de Deus não é colocado em pedaços de Deus dentro de nós. O reino de Deus é colocado num todo. É todo Deus dentro de cada um de nós. Então, o que que acontece? Para que eu tenha Deus na sua totalidade, esse reino na sua totalidade dentro de mim, e não em pedaços, eu não posso me entregar em pedaços. Eu não posso me dar para Deus em partes. Não. Eu quero tudo de Deus dentro de mim. Eu quero tudo de Deus na minha vida. Então, Deus quer tudo de mim para Ele. É assim, é 100%. 100% da parte de Deus para conosco e 100% da nossa parte para com Deus. Aí o reino de Deus entra. Aí já era. Aí já era. Você está vendo eu rindo? Mas é comparado àquele homem que achou o tesouro, né? O reino de Deus é comparado a isso. E ele foi, então, radiante de alegria, feliz da vida. Ele foi abrir mão das coisas que ele tinha, para que ele pudesse, então, com aquele dinheiro, comprar o campo e tomar posse daquele tesouro. O reino de Deus é o tesouro que está aí, olha. Está aí. Está aí perto de você. Está no presídio, está no hospital. Você que está no presídio, você que está no hospital, você que está em casa dirigindo agora, você que está, por exemplo, no metrô, você que está na faculdade me assistindo à noite, de dia, aonde você estiver. Jesus disse que o reino de Deus está perto. Está aí do seu lado. E ele só está esperando o momento para você se dar, para você se entregar. Sabe que, às vezes, na oração, a gente pede, ó, Deus, eu quero que o Senhor faça isso, eu quero que o Senhor faça aquilo. Não tem nenhum problema, como eu disse. Jesus disse pedir, pedir e dar-se-vos-á. Então, a gente está aberto para pedir o que a gente quer de acordo com a fé da gente. É verdade. A fé da gente abre um leque para a gente entrar na presença de Deus e pedir aquilo que a gente quer. Agora, quando se trata do reino de Deus, você abre mão de algo ou de alguma coisa ou de alguém que você considera muito importante em função do reino de Deus. Aí você chega e diz, meu Deus, eu tenho tanta coisa para te pedir, o Senhor conhece a minha necessidade, mas nada é mais importante do que o teu reino. na pessoa do Espírito Santo. Aí já era. Aí, na hora. Mas é rápido, é na hora, no ato. É no ato. Por isso, você vê a necessidade de se pregar o Evangelho. Você vê que todos os dias a gente faz o vídeo aqui, tem uma palavra diferente e a gente está pedindo aí as suas doações de ações de graça. Sabe aquelas doações que a pessoa diz assim, poxa, olha, eu sou grato a Deus, nem ainda por aquilo que Ele fez, mas por aquilo que eu tenho certeza que Ele vai fazer. Só pelo fato de Deus estar vivo, respirando, com saúde, trabalhando, ter a minha família, eu sou grato a Deus. Só pelo fato de eu estar aqui na faculdade, ter uma oportunidade de me formar, estou aqui trabalhando, tenho o meu trabalho. Então, a pessoa é grata a Deus por isso, então ela pega e faz aquela oferta de ação de graça. Por isso, a necessidade do dízimo. É verdade. Porque com esses dízimos, a gente então tem uma oportunidade de abrir o trabalho aí no Rio de Janeiro e fazer o trabalho para que o reino de Deus que está perto entre na pessoa. Porque Jesus não quer só que o reino de Deus fique perto, Ele quer o reino de Deus dentro da Senhora, dentro de você. Está certo? Eu vou terminar o vídeo agora e vou fazer uma oração. Você deve fazer isso depois que chegar em casa. Se está em casa, faça agora. E você já pode aproveitar e fazer a sua doação ou dar o seu dízimo para que a gente então faça esse trabalho de fé aí no Rio de Janeiro e possamos então trabalhar para que o reino de Deus não só fique perto, mas entre dentro de cada uma das pessoas. O Pix está aí perto de você. Está certo? Que Deus te ilumine, que Deus te guarde. Vamos fazer oração agora. Até mais.